Encontro dos DJs 2010 E aí, J. Cláudio Ribeiro Danção de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Danção de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Pode vir Gisele Bint, bailarina do Faustão Não tem a beleza da garota tantão Pode vir Gisele Bint, bailarina do Faustão Não tem a beleza da garota tantão Tantão de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Danção de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião E aí, J. Léo Tavares Conheci uma garota que chupou um avião Ela é muita areia pro meu caminhão Galera daqui, apelidaram de tantão Tantão de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Tantão de peito, danção de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Pode vir Gisele Bint, bailarina do Faustão Tantão de peito, danção de peito, danção de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Tantão de peito, danção de peito, danção de coxa, danção de perna e fofosão Garota boa sim, só em festa de pião Ela só quer briga, briga, namorar, beijar, beijar Ela só quer briga, briga, namorar, beijar, beijar Garota boa sim, só em festa de pião